Por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira, policiais rodoviários realizavam um patrulhamento preventivo pela rodovia Washington-Luis quando próximo a São Carlos, no quilômetro 249, avistaram dois indivíduos suspeitos ao lado de um veículo. Em abordagem, os policiais constataram que a dupla estava contando o dinheiro de um furto que praticaram horas antes em Araraquara. Dentro do carro, o modelo Chevette, foram apreendidos um monitor, uma caixa registradora e também uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. A vítima foi localizada e reconheceu os pertences furtados do seu estabelecimento comercial. Os dois indivíduos foram encaminhados ao plantão policial de São Carlos, onde o boletim de ocorrência foi apresentado.